Música Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Toná Águia. Hoje é sexta, não, não é sexta-feira, hoje é sábado. Toná Águia já começou trazendo os principais destaques do esporte no interior do estado. Estou falando de sexta porque, como você deve estar reparando aqui atrás de mim, temos uma partida de basquete. Então, os pontos do basquete são as sextas e é exatamente isso que a gente vai mostrar para você. Como a garotada de Volta Redonda está mostrando um grande desempenho no basquete dos Jogos Estudantis aqui na cidade. O destino de hoje é o ginásio do bairro Santa Cruz e a gente vai acompanhar tudo numa espécie de aquecimento para o novo Basquete Brasil, que começa no próximo sábado com transmissão da Band e do Band Esportes. Então se liga, vem comigo que o programa dessa semana já começou. Bom, vamos começar a bater o papo então com os personagens do basquete aqui hoje, ginásio do Santa Cruz em Volta Redonda. Já vou começar com o professor e técnico do time que ganhou. O monte é um pouquinho, como a gente costuma brincar, 36 a 9. É um jogo meio atípico, você precisou tirar até um atleta do seu time, não é isso? Conta para a gente o que aconteceu. Sim, em Jogos Estudantis é muito comum acontecer uma diferença de placar em alguns esportes como o basquete, até mesmo porque poucas escolas conseguem ter o treinamento de basquete como o colégio Nossa Senhora do Rosário permite o treinamento ao longo do ano. Perfil do aluno atleta. O que ele precisa ter para ser bom no basquete? É pontaria, é altura, a gente fala muito do altura, quando vê algum jovem alto, você tem a altura de atleta de basquete. Isso é um mito? Precisa ser alto mesmo? Outros fundamentos são mais importantes? O que você elenca aí no hall de habilidades? Sim, o basquete, eu acho que algumas características são específicas dele que facilitam o aluno virar um atleta. A altura é uma delas, mas isso não é uma regra. Temos hoje na NBA o Azaya Thomas, que é um jogador muito baixo, que foi revelação no ano passado, com boa participação, troca de time. E isso acontece também em Jogos Estudantis. O que eu acho que precisa é do apoio das escolas, da prefeitura, como vem sendo feito, para possibilitar que o trabalho seja feito do basquete na escola, não só o futsal, o futebol, como é uma prática do nosso país. Tem sido fácil montar, achar talentos para o basquete em Volta Redonda? Sim, eu acho que contra o que a gente vem ouvindo sempre do futsal, como eu havia dito anteriormente, se você tiver o apoio, você consegue montar equipe sim. O colégio, ele hoje tem um número maior de pessoas jogando basquete no treinamento do que o futsal e outras modalidades. Estou com o Pedro Abreu, estava no time vencedor, parabéns pela vitória. Obrigada. O seu técnico falou que foi um placar bem dilatado, explicou algumas coisas que aconteceram durante o jogo, acho que deu para a gente entender, mas para vocês que estão ali em quadra, é sempre muito bom ganhar por uma vantagem grande, afinal vocês estão ali sempre para somar os pontos. É assim, é muito bom, porque dá uma tranquilidade na hora de jogar, quando você abre um placar grande, é bom. E assim, o jogo em si foi um jogo até bom, porque teve boas defesas, ataques, mas como é um jogo estudantil, que é um jogo mais pegado, até menos técnico, mas foi um jogo bom relativamente. Como é que foi o seu início no basquete? De alguma maneira você teve dificuldades com essa questão do outubro? Conta para a gente como é que foi. Assim, no início, o pessoal no colégio, eu falando que ia jogar basquete, o pessoal me zoava, que sempre fui quase assim, o menor da turma, então eles falavam, ah, para você vai tomar toque toda hora, é isso, aquilo. E assim, aí eu comecei a fazer treino lá no Clube dos Funcionários, que no meu colégio ainda não tinha, não estava na idade, então eu comecei no clube, e aí eu fui treinando até que cheguei no sétimo ano, e aí começou a ter, e eu comecei a treinar lá no Rosário. Mas assim, não foi um início muito difícil, até mesmo porque assim, eu fui aprendendo, pegando técnica, então quando você vai, você vai aprendendo algumas manhas, para você não estar levando toque toda hora, você jogar o corpo em cima do adversário, para que ele se afaste, você suba sozinho, e também o drible, que você dá o fake, você finge que vai subir, o cara passa e você sai sozinho. São algumas alternativas que você tem para estar quando você é menor. Bom, para encerrar, coordenação dos Jogos Estudantis, representante está aqui, José da Silva, mais conhecido como DER, grande nome. Obrigado por nos atender, bom dia para você. Já emendo a primeira pergunta, que balanço você faz do basquete nos Jogos Estudantis até aqui? Olha só, primeiramente é agradecer à Secretaria Ismel, por estar fazendo esse evento tão importante para a cidade, porque o balanço que a gente vê é a empolgação de cada atleta aí, que futuramente eles podem estar disputando algum campeonato, inclusive pelo funcionário que tem um time lá, que está disputando o campeonato estadual. Então eu estou aqui, de repente, também como olheiro, que como olheiro eu posso pegar um deles aí, e colocar na equipe de basquete e disputar pelo funcionário. A Band acompanhando o NBB, o Band Esportes passa a transmitir o NBB também, um jogo toda quinta-feira à noite no Band Esportes em TV fechada, e aqui na Band, aberta todo sábado, praticamente logo depois do Tô na Área, lá pelas duas da tarde, a Band fazendo essas transmissões. Ter mais espaço ajuda com que as crianças se identifiquem mais, crianças não, são vários jovens, adolescentes já, que eles vão brigar comigo, chamá-los de crianças. Ajuda com que os jovens se identifiquem, gostem, se sintam ainda mais atraídos pela modalidade, e que a gente consiga desenvolver, portanto, cada vez mais talento. Você acha que esse espaço na mídia é fundamental para isso? Com certeza, esse espaço é muito brilhante para eles, porque eles vendo esses jogos, todos sabem o NBB, eles veem a jogadinha de efeito, então nessa jogadinha de efeito dos adultos, eles vão querer inserir aqui nos jogos estudantis, na sua escola, no seu colégio, nos seus treinamentos do dia a dia. Se você curtiu essa matéria, procure o basquete, fique o mais próximo possível da bola laranja, que certamente ela vai te procurar. E se você gosta já da modalidade, não desgrude os olhos aqui da tela da Band e do Band Esportes, quinta-feira na TV fechada, sábado na TV aberta, é dia de basquete aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Intervalo rápido, na sequência, muito mais esporte para você aqui no Tô na Área, não sai daí que eu estou te esperando. A Sim Locações trabalha desde 2004, oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações, mostre o que você faz. Tá acordado, tá ligado, tá online, tá na mão. Tá assistindo, tá pensando, tá opinando, tá então. Tá com fome, tá ao ponto, tá fervendo na pressão. Tá vibrando, tá torcendo, tá perdendo ou tá ganhando? Tá tirando, tá zoando, tá trolando, tá tirando. Tá seguindo, tá curtindo, espalhando, sem testão. KKK, marmitando em prata. Tá no tubo, tá no lente, celular, tá em tudo. Tá na sua, tá na minha, tanto faz, tá em casa. Bud, a TV que tá em todas as telas. Tô na área de volta depois dos nossos intervalos, já no nosso estúdio, pra falar de futebol. Foi muito boa a cobertura do basquete nos jogos de estudantis, mas agora a gente segue tirando a bola da sexta pra botar a bola na rede. E é claro que ele tá aqui comigo hoje pra gente discutir. Prato principal é o americano, que ficou com o vice-campeonato da Série B1, acabou perdendo a final pro América, mas tá na briga pelo título da Copa Rio, empatou o primeiro jogo contra o Itaboraí. São os nossos dois destaques de hoje, o meu convidado é o meu amigo Walter Cardoso. Walter, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom, tô na área. Tô na área. Se derrubar, é pênalti. É pênalti. O VAR ajuda e tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos falar de americano então, né? O grande destaque, cumprir o seu objetivo. Mas aqui, mas tá cumprindo aquela profecia, né? América e americano na final. Exatamente. Você falou na última vez que você veio aqui que tava prevendo esse jogo. Eu falei, eu disse que ia acontecer. Acertou. Mas acho que a gente meio que errou, né? Que a gente tava postando mais no americano pra ganhar. Mas o acesso é o mais importante. É, eu acho que o acesso é o mais importante. Mais importante. Acho que agora vale isso aí. O americano ainda tem alguma coisa pra brigar. Tem, tem. Tem a Copa Rio, mas a gente vai começar de Série B1. Sim, sim. Vale sempre lembrar que os dois finalistas da Série B1 conquistam o acesso à seletiva da Série A, que vai ser em dezembro desse ano. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui a primeira rodada, quem o americano, quem o Goitacais, quem o Rezende, quem o Macaé, que são os times do integral na seletiva, vão enfrentar. Mas é só importante a gente lembrar uma coisa. A gente tem sempre a impressão de que, considerando que o acesso já tava cumprido, a vitória na decisão não valia nada, além do título, que no fundo, no fundo, traria um dinheirinho, uma comemoração, mas que não daria muita coisa. Mas considerando a seletiva e que há um sorteio pra definir a tabela da seletiva, o campeão da segunda onda teria três jogos em casa na seletiva e em cinco jogos, né? Três em cinco como mandante. E o derrotado, o vice-campeão, só dois. Num torneio de tiro curto. Tão exprimido. Era uma recompensa legal, né? Mas eu não concordo muito com você, como você disse que é o título. Não tinha título, era título, meu amigo. É porque na segunda onda o negócio é sempre subida, mas eu concordo plenamente com você. Quero ganhar o título, quero o caneco e quero a faixa de campeão. E aí quem comemorou foi o América. O América lá, tá bem entregue, tá bem entregue. No estádio Newton Santos, com uma boa presença da torcida e com um sol pra cada um, porque o jogo foi 1h10 da tarde. O louco. Brincadeira. É, tem certas coisas que ficam difíceis de ser entendidas, mas vamos lá. Já aconteceu, né? E exatamente por causa desse calor, o primeiro tempo foi de dois times que atacaram muito pouco, se pouparam muito. No segundo tempo melhorou um pouco, sobretudo porque o América saiu na frente cedo, com sete minutos do segundo tempo. Produção, põe aí pra mim o golaço do Quaresma. Ele pega de canhota, joga no ângulo. Acho que o goleiro podia ter pulado, a defesa podia ter encostado, mas enfim, um golaço não dá pra tirar o América do Quaresma. E aí ficou tudo afeição do que o América gosta. Eu, pra mim, a vantagem dele, o Quaresma, você faz um gol, esse é o momento máximo do futebol, não tem como, né? Não adianta o cara ter chegado junto, chegado atrás, dava, dava pro goleiro, dava. Ah, tá, tá no tempo passado, dava, mas não deu. Não deu. Que importa é que a bola entrou, né? Que importa é que a bola entrou. E entrou muito bem a entrada, né? Foi um golaço. E aí ficou a feição do América, o jogo, né? Que se defendeu um pouco mais pra sair no contra-ataque. Deu a bola pro americano, que já tava desgastado, porque tá numa maratona maior de jogos do que o América, e no sol pra cada um de horário de almoço do Rio de Janeiro, fisicamente ficou ainda mais desgastado. Embora tenha pressionado e criado chances, não conseguiu superar a forte defesa do América. Eu torço agora, eu acho que é torcer para o torcedor. Mas eu, como torcedor, quero torcer pra que o América mantenha a estrutura, melhore a estrutura pra continuar nesse caminho vitorioso, né? Não é pra o América ser um time, bate em cima, daqui a pouco já desceu. É manter essa estrutura. Principalmente a estrutura do campeão. Campeão é campeão, você tem que manter isso aí em alta. Porque normalmente quem sobe, muda a base, contrata um jogador experiente, chega no estadual, não faz diferença. Mas você derrama toda a estrutura que foi feita, Alain. Concordo plenamente. Aí a gente vai ver como ficou então, né? Pra onde esses times vão. Vão pra seletiva, a Série A já está aqui de novo no nosso telão do estadual. América, americano, Goitacais, Macaé, Nova Iguaçu e Rezende. Pau com formiga, Valter. Pau com formiga, isso aí, meu amigo. Só dois vão pra fase principal do estadual. Que beleza, hein? Não dá pra bancar, não, hein? Não dá. Não dá, não. Não dá mesmo. Não dá, não. Eu diria que nisso aí, o americano tem uma vantagem pela longevidade do seu time. Sim. O time está remontado há mais tempo. E até pela qualidade técnica, né? Qualidade técnica. Só por isso. Mas você não pode desprezar uma campanha vitoriosa do América, você não pode olhar o Goitacais pelos calcanhares. Não. Não, o Rezende que está remontando, o Nova Iguaçu. Macaé que vem de torneio nacional com boa campanha. Lógico, lógico. Vai ser muito boa essa seletiva. Vai ser muito boa. Lembrando que a seletiva começa no dia 22 de dezembro. Rezende, Macaé, Nova Iguaçu e Goitacais e a reedição da decisão americano e américa. Aí já começa a definir quem vai chegar. Puxado, né? Puxadíssimo. Puxado, bem puxado. Vamos falar de Copa Rio? Vamos. Vamos falar de Copa Rio. Vamos deixar o telão aqui no Carioca mesmo? Deixa o telão um pouquinho ali. Porque o americano está na decisão também. Empatou o primeiro jogo e está só a uma vitória com a presença da torcida em Cardoso Moreira daqui a pouquinho para ser o grande campeão da Copa Rio. Vamos ver como foi o empate em 1x1 na partida de ida diante do time do Leste Fluminense. Jogando em casa, o Itaboraí saiu na frente, Gabriel Galhardo cruzou da esquerda, o goleiro Luiz Henrique saiu mal e Bruno Santos de cabeça estufou as redes. Na segunda etapa, o americano copiou a receita para chegar ao empate. Da ponta esquerda, Rafinha cruzou e o artilheiro Cláudio Maradona pelo alto mandou para o gol. 1x1 e fim de papo. Bom, deu para ver aí que foi um jogo com dois gols interessantes, mas eu quero destacar... Não decidiu nada. Não decidiu nada. O jogo foi anulado. Isso. Esse empate anulou. 1x1, 0x0, segue o jogo. Não tem gol como visitante. Então vale o jogo de hoje. Quem vencer será campeão em caso de empate e decisão nos pênaltis. A americana e Itaboraí. Antônio Medeiros em Cardoso Moreira hoje às 3 da tarde. Os dois já tem uma conquista importantíssima. Os dois já estão em torneios nacionais, mas como você destacou muito bem o título... Agora é a faixa. Agora é a faixa. Está na hora de resolver a parada. É o seguinte, Walter. Muita reclamação do Itaboraí em relação à arbitragem. Nossa mãe. Do nosso querido índio, do Luiz Antônio Silva Santos, que está sempre envolvido em polêmica. O Itaboraí reclama de três jogadores que estavam pendurados e levaram, segundo o Itaboraí injustamente, o cartão amarelo. Eric Daltro, Nélio e Douglas Oliveira. Acho que três jogadores com cartão amarelo injusto é um pouquinho de forçação de barra do Itaboraí. Eu penso assim também. Sinceramente, eu não posso fazer um julgamento da declaração, até porque, confesso que eu não tenho as imagens dos cartões, mas vou buscá-la, porque nós temos que falar posteriormente sobre isso. E se tiver, eu falo, amigo, eu sinto muito, mas o índio pisou na bola. O que não seria novidade. É, se não foi, amigo, não procede a reclamação. Bom para o americano, né? Joga em casa com três desfalques importantes do Itaboraí. É, eu não acho isso legal, o time que foi, brigou para caramba, tem um elenco muito curto, com três jogadores fora. É um trabalho de um ano inteiro, praticamente, que fica pelo meio do caminho. Esse é o X da questão. Elenco curto, três jogadores titulares suspensos no jogo final. Você quebra a força de um conjunto, né? E aí, mas, embora tenha esses três desfalques, é bom ficar de olho no Itaboraí, porque é um time bom, ninguém chega na final à toa, mas tem um retrospecto que está incomodando o torcedor do americano. Temos aqui no nosso telão o caminho dos times até a decisão. O americano eliminou. Rio, São Paulo, Madureira, São Gonçalo e Aldax. O X da questão está lá do outro lado, ó. E aí eu vou até utilizar o nosso recurso aqui para marcar aqui para o pessoal de casa ver melhor. Pérolas Negras, Goitacais, Campos e Friburguense. Ó, dois times de Campos. Já foram eliminados pelo Itaboraí. Se ele passar pelo americano, ele completa a trinca. Pô, interessante, eu estou olhando aqui, mas no Campos e Goitacais, é quase um terceiro. Uma briga, pode ser uma briga interessante. Não sei se o torcedor do Itaboraí é supersticioso como o Botafoguense, mas se for, está feito, né? O otimismo total. Vamos para dentro, tal. O cara pensa assim, rapaz. Com certeza. Walter, temos ainda alguns assuntos aqui para abordar com você, para a gente encerrar esse bloco. A série B2, o estadual, já tem uma definição em relação ao rebaixamento. Tinha muita coisa indefinida. Ainda temos em relação, em definição, a classificação, as semifinais de turno, semifinal geral, com a questão do Magiká, que está sob júdice ainda. Mas lá embaixo, o São Cristóvão foi punido com a perda de pontos por escalação irregular no jogo contra o Bahramans. Como ele havia vencido, o jogo perdeu seis pontos e está ele, São Cristóvão, rebaixado, o que fez o Rio-São Paulo escapar do rebaixamento. Walter, W.O. e perda de pontos no tribunal. Problemas crônicos do futebol carioca. É, lamentável. Isso é lamentável porque eu entendo que o futebol profissional não pode se entregar a esses erros primários, né? E o time ser rebaixado, como aconteceu com o Bahramanssa. O Bahramanssa aqui eu acho que abriu, abriu essa série. Exatamente. Abriu essa série de erros. E dali em diante, todo ano teve o time perdendo pontos. Todo ano tem rebaixado. Agora, só que o Bahramanssa teve um papel, teve uma folha de papel que rebaixou o Bahramanssa. Eu diria que naquela ocasião, o Bahramanssa não estava com todos esses problemas, foi um erro, um erro de não ter juntado a lista A com a lista B para onde ser certo. Walter, obrigado, bom dia, até a próxima. Vou voltar. Isso aí. A gente assina em baixo. Assina em baixo. Valeu, Walter. Um abraço. Um abraço. Para você de casa, intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais esporte. Até já. A Zona Eleitoral 91 de Bahramanssa avisa as seguintes mudanças de local de votação para as eleições de 2018. Os eleitores que votavam na Escola Eliette de Oliveira Ferreira votarão no Colégio Municipal Padre Anchieta, situado na Rua Cristiano dos Reis Meireles Filho, 905, Vista Alegre. Os eleitores que votavam na Escola Independência e Luz votarão no CIEP 292, Professora Jandira Reis de Oliveira, situado na Avenida Presidente Kennedy, sem número, Getúlio Vargas. Os eleitores que votavam no DER votarão na Igreja Católica da Boa Sorte, situada na Rua Leonísio Sócrates, 332, Boa Sorte. Os eleitores que votavam na Escola Municipal Lions votarão na Escola Municipal Bairro 9 de Abril, situada na Rua Jandiro Luiz da Rocha, 284, 9 de abril. Tô na área, tá de volta e agora eu quero saber de você, essa calculadora aí na mão é o quê? Tá fazendo as contas? Tá com dificuldade de pagar o plano de saúde? Tá com mensalidade em atraso? Caramba! Mas olha, fica tranquilo, manda pro Deixa Que Eu Pago, não perca tempo, afinal de contas, com saúde não se brinca. A gente coloca o seu plano de saúde em dia e parcela pra você em até 12 vezes nos cartões. É só entrar no nosso site, enviar os seus débitos e pronto, é só isso, fácil desse jeito. A gente paga tudo na hora e parcela em até 12 vezes nos cartões pra você. Tudo online e atendemos em todo o Brasil. Rápido, fácil e 100% seguro. Deixa Que Eu Pago.com.br, o jeito novo de pagar as contas. Prosseguindo com o Tô na Área neste sábado, futebol feminino. Semana passada trouxemos aqui, cobertura completa, o início do Campeonato Carioca Feminino, vários times do interior na disputa. Vamos atualizar então como foi a primeira rodada da competição na tela pra você. O time da Liga Desportiva de Volta Redonda acabou derrotado em casa, 3x0 para o Bonitão de Rio das Ostras. O Arraial do Cabo sofreu a pior derrota de uma equipe do interior nessa primeira rodada. 9x0 pro Brasileirinho e tivemos um W.O. O Búzios acabou perdendo para o Cabo Frio por W.O. Não conseguiu jogar porque não teve dinheiro pra levar ambulância e equipe médica pro estádio nem pra pagar as taxas de arbitragem. O jogo sequer aconteceu. Cabo Frio foi declarado vencedor por 3x0. O time de Búzios está na expectativa de finalmente entrar em campo, estrear e estrear bem. Vamos ver então a segunda rodada, o que é que nos reserva. Jogos todos hoje às 3 da tarde. O Búzios vai pegar o Duque de Caxias no estádio Tele Santana, na Baixada Fluminense. O Cabo Frio recebe o Flamengo no Correão em Cabo Frio. E Arraial do Cabo pegando o Vasco. O jogo vai ser no CT Celso Gol em Seropédica, também na Baixada. A gente falou do Búzios, que teve todos esses problemas de W.O., mas mesmo pegando o Duque de Caxias, que é um time forte no futebol feminino, o clima é de otimismo pra ganhar e começar finalmente a caminhada no estadual. A gente bateu um papinho com as meninas e tem até a Argentina lá no time de Búzios. Olha só. O clima é de otimismo. E a mais confiante numa boa campanha, apesar do incidente na primeira rodada, é a Ruth. Ela é argentina, mas vive há muitos anos na cidade da região dos Lagos. E é peça importante no time. A expectativa aqui é ganhar tudo, ser campeona, ser primeira. Estou muito contente e acho que sim, vai dar legal. Vamos ser primeira. Vamos, Búzios. O técnico da equipe, Beto Búzios, avalia que a experiência e a raça hermana fazem a diferença dentro de campo. A Ruth, até no último amistoso que fizemos lá em Campo Grande, coloquei ela no segundo tempo e ela reagiu muito bem, marcando um gol, tirando do goleiro e isso foi muito bom. Então, a gente conta sim com a experiência argentina e acredito que vamos fazer uma boa partida. A expectativa é de, enfim, entrar em campo logo mais e vencer o Duque de Caxias fora de casa. A equipe da Baixada é uma das principais do futebol feminino no estado. E o elenco confia no treinamento pesado feito durante a semana para estrear com vitória no Carioca. A gente está me treinando firme e que venhamos, né, esse resultado, né? Os dois times são bons. Vamos ver o que vai dar. Boa sorte aí às meninas de Búzios e a todas as equipes do futebol feminino no interior do estado. A gente continua falando agora da força das mulheres. Afinal de contas, elas estão com tudo. E hoje eu tenho um exemplo aqui de uma que está dando o ipom aí à torta direito. Ela é medalhista de bronze do Campeonato Brasileiro. É novinha, tem 10 anos, está no sub-13 do judô e vem de resende para contar essa história com a gente. A Ana Gabriela Soares está aqui comigo, à minha esquerda, junto com a mamãe, a Monique de Souza. Sejam bem-vindas, é um prazer muito grande receber vocês aqui no Tonahara. E sempre abrindo espaço para as artes marciais, eu costumo dizer que a gente muda para todo o tatame nesse momento. E aí eu vou repetir a brincadeira que eu fiz com você nos bastidores. Não me dê um ipom aqui no estúdio, por favor. Bom dia para vocês, vou começar com a mamãe, porque a gente ainda vive num mundo em que as lutas ainda são consideradas coisas de menino. E aí tem um certo preconceito com a família, com os amigos, para incentivar a menina a crescer no marco marcial? No começo, sim. Meu esposo mesmo foi contra, minha sogra, minha mãe. Até porque ela era uma criança muito agitada, ainda continua. Mas o judô nessa parte também tem ajudado muito ela. Então, sofri um pouquinho com isso. Mas ela foi se adaptando, a gente foi vendo diferença dentro de casa, até na escola. Então, foi maravilhoso o judô, o esporte na vida dela. Já tinham tentado com ela o balé, o jazz, a natação, handball também na escola que ela fez também. Mas não era muito a praia dela. O negócio dela é o judô mesmo, onde ela está nesse projeto na escola municipal no El de Carvalho. Então, é aí onde ela está se encontrando. Vamos bater um papo, então, com a nossa grande vencedora. Medalha de bronze, parabéns. Terceira melhor do Brasil na sua categoria. Isso é para poucos. Quando e como você descobriu o judô? Eu entrei no judô porque eu era ativa, eu ficava muito nervosa. E no momento que eu vi, eu comecei a gostar. Eu fiquei feliz de estar fazendo aquele esporte na minha escola. E eu fiquei feliz e eu gostei muito do apoio que eu tive pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai e pela minha família. Você tem o sonho de continuar a carreira como judoca, de buscar isso como profissão, disputar um grande torneio como os que tivemos no Brasil recentemente? Sim, eu quero ir para as Olimpíadas, eu quero ser campeão mundial, eu quero chegar a ser profissional, ir para vários clubes. Eu quero me dedicar mais também nos treinos. Professor Derides, o responsável pelo projeto em Resende, fala um pouquinho mais desse seu trabalho com ele, desse projeto, o que acontece, como é no dia a dia. Eu comecei quando eu tinha 5 anos como professor sensei Derides, que me ajuda muito nos treinos, quando eu preciso lutar com a gente, ajudando. Eu também quero agradecer muito a minha sensei Luana, que me ajuda muito nos treinos. E é isso, porque eles me ajudam sempre quando eu estou ruim, tipo, em alguma coisa, ele vai lá e me ajuda, conserto. E ele sempre está me ajudando, porque eu preciso ele e a sensei Luana. Você está com a medalha aí, que eu falei, do Campeonato Brasileiro, vou pedir para você mostrar ali para a sua câmera, câmera 3. Conta para a gente como é que foi essa conquista, como foi a luta. Foi boa, só de ter chegado com a medalha de terceiro lugar. Eu pretendia chegar com o primeiro, mas foi ótimo só estar com o terceiro. E eu fiquei feliz por trazer uma medalha para a minha família, para a minha mãe, para o meu pai e para o meu irmão. Poxa, bacana. Você está com outras medalhas aí. Essa minha foi no Rio, em segundo lugar, que eu lutei com um adversário muito importante, que eu chegava lá e pedia e foi bom. Essa daqui foi a minha em terceiro lugar também no Rio, que eu consegui estar no pódio e é uma felicidade enorme para mim. Poxa, legal. E para a mamãe também uma felicidade, né? É um grande orgulho ter uma filha que, como você disse, você conseguiu ver os resultados do esporte na prática, que talvez seja o primeiro objetivo a ser alcançado, mas a partir do momento que ela gosta e começa a levar isso a sério, os resultados aparecem. É um orgulho muito grande, né? É demais. Ver a felicidade dela, como eu estava falando agora há pouco, a primeira vez que ela competiu, eu lembro dela ainda muito gordinha, ela fazia uma semana que ela estava fazendo o judô e tinha uma competição, vamos levar na Gabriela. Eu falei, mas ela nem... não vamos levar. E levamos, chegou lá, ela perdeu assim rapidinho, levou e põe, perdeu. Aí eu olhei para a carinha dela e falei, agora ela desiste, ela não vai querer saber disso. Ela catou aquela medalha dela e veio toda contente, mãe, é isso que eu quero. Eu falei, mas nem foi o primeiro lugar. Ela, mãe, é isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida, porque a próxima vez eu vou levar o ouro. E assim tem sido. Os campeonatos regionais é sempre campeã. Então, agora, esse ano, ela tendo a oportunidade de ir para o Rio e tendo já esses resultados logo no começo, porque ela já está com meninas um pouco mais experientes, que já tem um ano, dois anos, um sub-13. Então, ela, pela primeira vez, sendo do interior e conseguindo esses objetivos dela, está sendo demais para a gente, né? Está sendo um orgulho. Acho que para a escola que ela estuda, para os professores, para o sensei Deiritz, a sensei Luana também, que está sempre acompanhando, conversando, incentivando, dando os puxões de orelha e a gente vendo o resultado. Não, isso é muito bom. E parabéns ao pessoal de Resente por implementar esse projeto, que já vem de algum tempo, vem dando resultados. A iniciação esportiva ainda na escola é fundamental. E o Tonaraga, claro, está sempre aliado a esses grandes projetos e parabenizando todos vocês aí de Resente. Obrigado a vocês. Parabéns pelo apoio, pelas conquistas. A gente está de olho em você. Bons resultados vindo, mais medalhas. É só voltar que a gente vai estar esperando. Obrigado, bom dia para vocês. Obrigada. Gente, eu estou na área dessa semana. Fica por aqui. Lembrando que amanhã é dia de cidadania, dia de democracia. Vá, compareça às urnas, deposite o seu voto. Aperte o verde, confirma que a gente tenha um Estado e um Brasil melhores através do seu voto, tá bom? Semana que vem, sábado, 11 da manhã, estaremos de volta aqui na Band Rio Interior. E você pode participar com a gente durante essa semana de ato, hein? O WhatsApp é aberto para você, 24974026805. Participe com a gente e curta, compartilhe, acesse as redes sociais. É só pesquisar Band Rio Interior no YouTube, no Facebook e no Instagram. A gente volta no outro sábado. Gente, um abraço. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.